E aí galerinha, boa tarde São 17 horas e 45 minutos Estamos aqui em Ponte Alta, no estado de Santa Catarina Na BR-116 Na rodovia Regis Bittencourt Estamos indo no sentido sul Deixa eu arrumar aqui um pouquinho também Logo, logo estamos em Lages Acho que vamos dar um pernoite ali em Lages mesmo Estão cansados, porque na feira é dia preguiçoso, né? Tranquilo a viagem por enquanto Estrada da... Deus pare e siga aí, mas Não está extremamente movimentada não Está tranquilo E começou a me dar uma abrição de boca já, rapaz Cedo Vocês não acreditam, mas o meu horário de dormir é cedo Eu fico temando, mexendo no Facebook Por causa da... Pra vocês, o meu horário de sono é 7, meia, 8 horas até 11 horas e meia-noite Passou esse horário aí, já Posso virar a noite inteira se eu quiser Mas o meu horário de sono é bem cedo Ponte alta do norte, estado de Santa Catarina Essa região aqui, praticamente, muita gente só mexe com madeira Claro, evidente que tem outras coisas Agricultura muito forte Suínio em cultura Várias outras coisas aí Mas a região de madeira aí de Correia Pinto Essas partes aí é irani também É bem forte Muita plantação de pinos, né? Extração de pinos pra fazer papel celuloso Beleza galerinha? Só pra informar pra vocês que eu tô vivo, hein? Então tá bom Um abraço aí pra galera aí Que tá curtindo aí Pros novos que tão chegando aí na... Na comunidade Que tão sendo adicionado Vão procurando os vídeos mais antigos Pra vocês se interarem De como que é a comunidade De como que funciona Beleza? Um abraço galera Até depois Tamo junto aí Acho que vamos parar lá em Laje Cadê o povo de Laje? Sumiu todo mundo também, né? Tomou um chumalão hoje lá em Laje Mas acho que não vai aparecer ninguém não, hein? Valeu galera Até depois